Olá, salvações Netwebáticas! Estamos então aqui preparados para mais um Muitempo Show, porque faltam alguns segundos. Vamos ter a Isabel na loja, sim ou não. Vamos ver. O potássios frutos! Não tenho Isabel nenhuma, mas estou o potássios. Fomos enganados. E a Tsuki, que é para mim a skin mais fixe. Pessoal, não te veria Isabel, não é? Portanto, a skin do Denis, que já tem uma skin no jogo, ainda não saiu. Isto, supostamente, não tem como sair o emote do cubo de Rubik com a skin. Nós pensávamos todos que iria sair hoje. Aliás, sim, pensávamos que saiu hoje. Mas, nos fecheiros do jogo, ela não é considerada uma skin de shop. Portanto, o mais possível é que ela apareça durante o fim de semana, tipo amanhã ou sábado, ou venha através da PEC. Portanto, vamos esperar para ver. E, pronto, vocês têm que seguir as minhas redes sociais para saberem mais chenas, não é? Portanto, aí temos shop para o dia 19 de 3 de 2021, que não é nada mais normalmente que o dia do pai. Portanto, se vocês têm um paizinho, mandem uma mensagem agora, vão dar um beijinho e qualquer coisa. Não é preciso dar prendas. Isto é super full, não é? Mas, demonstrem que gostam do vosso pai. Portanto, há aqueles pais que também não ligam a isso, mas há outros pais que adoram esse dia e vêem o significado nesse dia. Entretanto, temos aqui o Potácius Frutus. Pá, é uma das estátuas do Coliseu, não é? Portanto, estava lá toda dourada. Pá, é uma skin de banana. Mais uma skin de banana. Está muito nice, não é? Portanto, ele no treino morreu. E esta capa é fenomenal. Fenomenal. Mexe e tal. Está muito fixe. Portanto, capa do Potácius. Amigos e alimentos, vamos enfrentar um inimigo de casca grossa. Até tu, Frutus. Hum. Ave Cisar. Muito fixe. Pá, estou a curtir bastante da skin. Não sei o que é que vocês... Hummm... Vais antiguito. Feliz Diz do Pineapple. Hummm... Como é que é? Portanto, temos aqui 1200 V-Bugs. Esta skin que é bastante porreira. Temos aqui o Glado do Potácius. Epá, este Glado também é fixe. Isto é uma faca, não é? Isto até é porreira. E qual é o som disto? Estes são assim. Ah, nice. Temos aqui a Tsuki, que para mim é das minhas skins favoritas. Já poderia ter um estilo alternativo para deixar de ser robótico e de ser uma menina japonesa da escola, colegial. Muito bonita, não é? Pá, essa skin é muito fixe. Culpo-me muito esta skin. Mas já poderia ter mais estilos. Temos aqui esta espada. Não é? Que é a espada Atahana. Temos aqui o nosso Vespa da Cobra. Mestre de Karateka, conhecido pela sua forrada poderosa. Parte do conjunto Karatecnológico. Temos aqui mochilas para ter um listrado. Não é? Fiche. Temos aqui a Sucareta. Também está o correirinho. Temos o Ferral. Ah, desta vista está sempre para acrescentar desafios. 300 V-Bucks. Temos a Tetu Frutus. Já está. Temos aqui a Comandante Escarlate. Elite Carmozin. Portanto, temos aqui estes skins tryhard. 800 V-Bucks. E temos aqui o Elite Carmozin. A versão masculina. 800 V-Bucks. Destino Apavorante. Portanto, a mochila. Ele vai buscar as adagas à mochila. Não é? Tal e qual o escudo do Capitão América. Eu dou sempre essa referência. Porque vocês nos cartoons, nos filmes, têm sempre aquela referência de ele ir buscar o escudo. E usar o escudo no curso. Portanto, daí a falação do Capitão América. Portanto, temos aqui esta picareta. Também está fixe. Eliminar com um Torque. Esta da pavor. Eu não sei se vocês curtem-me bastante estas skins. Eu não acho assim grande piada, não é? Mudar o layout às skins e lançar e ganhar mais dinheiro com isso. Não acho assim grande piada. Portanto, vamos passar. Temos aqui o Machado Oracle Aperadorante. Por acaso, ela não se atenta a fixe. E vamos para o Diário. Multi-likes. Temos aqui o Rex e o Scaloso. Portanto, esta é uma das skins da temporada 3. Quando começaram a ouvir mochilas. E foi uma skin que marcou o pessoal. Não é? Há muita gente com esta skin no inventário. 2 mil de bugs. As primeiras skins lendares, assim, que valia a pena ter. Não é? Temos a Dormadora dos Indomáveis. Porta conjunto de faróis da Estrena. Um jogo desde o capítulo 2, temporada 3. Esta aqui também tira a faca ali do Colt. Se tiver essa possibilidade, não tem. Temos aqui a navalha arcoíris. Que também tem duas versões. Estilos normal e diabólico. Temos aqui o joinha para cima. E o joinha para baixo. Portanto, manda uma aula. Depois, o Wallow continua cá. O Street Fighter continua cá. Não vou estar a mostrar porque vocês já sabem o que é que isto tem. Está aqui há muitos tempos já. Desde a temporada passada. Temos aqui, então, também o Exterminador. Eu vou só ver. Ah! Já aparece completo. Na mudança da Season, o Exterminador não tinha uma carne nem um braço. Temos aqui o Snake Eyes. Que é da coleção dos G.I. Joe. Não é? Espero que venham mais. Até porque os Cobra e os G.I. Joe são, tipo, soldados cibernéticos. Outros com armas super tecnológicas. E, pá, tem muito potencial a vida para o Fortnite também. Temos aqui o passo de batalha de 25 níveis. Se quiseres ocupar o teu passo de batalha. Mas, pronto. Temos aqui o grande chaco que é o Potássius Frutus. Não sei o que é que vocês acham desta skin. Eu acho que até é porreirinha. E esta é a loja para o dia 19 de 3 de 2021. E é dia do pai. É dia do pai. É dia do pai. Se quiser comprar alguma coisa no e-tempo shop. Não... E se tiverem de acordo, usem o código netweb. Já vai ajudar a mim e a shop. Esta é então a loja. Vamos voltar para a live stream. Pessoal. Até já. Bum.